Música Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF concede licença maternidade a mãe não gestante em união homoafetiva. Ex-prefeito é condenado por coagir servidores em eleições de 2020. Justiça Federal em Alagoas determina que a União forneça Zolgensma à criança com AMI. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal reconhece que mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. A matéria é objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fixada pelo STF no julgamento desse processo deve ser adotada pelos demais tribunais em casos semelhantes. Aline Campelo O caso concreto que chegou ao Supremo Tribunal Federal envolve uma gestação por inseminação artificial em que o óvulo de uma servidora pública foi fecundado e implantado em sua companheira. Na Justiça, o município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi condenado a pagar licença maternidade à mãe não gestante, mas recorreu da decisão. No STF, o plenário concluiu que o município deve pagar o benefício à servidora. A tese fixada pelos ministros estabelece que, em casos semelhantes, a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. Caso a companheira tenha usufruído do benefício, fará jus à licença pelo período correspondente à licença paternidade. Em Rondônia, o Tribunal Regional Eleitoral manteve a condenação do ex-prefeito do município, Mirante da Serra, por coagir servidores nas eleições de 2020. Adinaldo de Andrade foi condenado a quatro anos de reclusão em regime inicial aberto, a partir de denúncias ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. De acordo com a ação, dois dias antes do pleito, em que disputava a reeleição, o então prefeito ameaçou alguns servidores municipais a apoiarem sua candidatura. Segundo o Ministério Público Eleitoral, além de usar palavras de baixo calão, as falas tiveram o intuito de constranger os funcionários. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Herdeiro pode propor ação autônoma de prestação de contas em inventário e isso não modifica a relação jurídica com a inventariante. Esse entendimento é do STJ. Fátima Alchoa. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de uma inventariante que pedia a extinção da ação de prestação de contas proposta por um herdeiro, alegando que ele deveria justificá-la. No entanto, para a relatora-ministra Nancy Andrigui, solicitada a prestação de contas em inventário pela via da ação autônoma, o herdeiro não tem o dever de especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, porque no inventário o dever de prestar contas decorre da lei. Espólio pode acionar a justiça para pedir reparação de danos causados ao operador de equipamentos da Vale, que morreu no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor. O trabalhador tinha 34 anos quando morreu e deixou um filho que tinha 3 anos na época. A esposa acionou a justiça na condição de inventariante com o objetivo de obter a reparação dos danos diretamente causados ao operador pela perda da própria vida. A sexta turma do TST reconheceu a legitimidade do espólio. De acordo com o colegiado, o que diferencia este caso de outros julgados pela Justiça do Trabalho é o fato de a indenização ter como origem os danos causados diretamente ao trabalhador e não o dano sofrido por seus familiares. O juiz da 4ª Vara Federal de Alagoas determinou que a União forneça, no prazo de 5 dias, o medicamento usou gensma a uma criança de 2 anos para tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME. Cabe multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento da decisão. O medicamento, juntamente com a aplicação e o aparato necessário ao tratamento, é estimado em pouco mais de R$ 7,6 milhões. O juiz federal levou em consideração laudos médicos que apontam o medicamento como o único eficaz no tratamento da doença. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet? Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. Twitter.com.br Rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. E até amanhã. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti